E temos mais Romilson Dourado no comentário do dia Para o jornalista, o fato do governador Silval Barbosa do PMDB ainda não ter decidido se é candidato nas eleições do ano que vem faz do chefe do executivo estadual um alvo permanente de críticas especialmente dos adversários políticos Confira O silêncio do governador Silval sobre o seu futuro político está prejudicando o andamento do próprio governo Essa pauta eleitoral agora, mesmo faltando 17 meses para as eleições seria precipitada e inoportuna para outros líderes políticos mas não para Silval, pelo fato de ele estar no comando do Estado E será a partir dessa decisão de renunciar ou continuar até o fim do mandato é que os grupos políticos vão se movimentar e definir candidaturas majoritárias Como era vice, se tornou chefe do executivo e se reelegeu, Silval não pode disputar de novo o cargo de governador no próximo ano Agora, se quiser, pode encarar a candidatura de senador ou de deputado mas para isso precisa deixar a cadeira no Palácio Paiaguas com seis meses de antecedência Nesse caso, só teria mais um ano de administração e o Estado ficaria nas mãos de Chico Daltro, do PSD de Riva Se Silval continuar postergando a decisão futuros candidatos vão seguir batendo no governo o que aumenta a crise e a relação com os poderes especialmente com a Assembleia Legislativa Caso anuncie, por exemplo, que seguirá no cargo até 31 de dezembro de 2014 ou seja, que não será candidato as críticas vão diminuir e o PMDBista ficará mais tranquilo para tocar a administração e resolver tantos pepinos que estão se acumulando Na política, infelizmente, prevalece o jogo de interesse Enquanto uns querem que o governo dê certo outros descem o porrete torcendo pelo quanto pior melhor O Silval se pronuncia sobre seu futuro político para conter os ataques ou vai continuar atuando como bombeiro para apagar tantos incêndios